eu sou você aí que você gosta desse tipo de conteúdo deixando seu like sua assinatura aí compartilhe vamos descer aqui tirar para vocês a medida aqui novamente né 9 horas e 11, 9 horas e 11 da manhã hoje é 4 de fevereiro de 2022 aqui pessoal aí pessoal agora sim né está aumentando aí 38 centímetros aí ó dá conta 385 você encontra hoje com 38 38 centímetros aí ó está aumentando agora sim pessoal agora tá aumentando aí o nível está subindo vocês podem ver aí né as imagens tá pessoal então pessoal eles vão cercar a sara da barragem todinha eles vão cercar aí né pessoal e aí pessoal eu vou encerrar por aqui até o próximo vídeo aí fui e aí e aí e aí